A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei estou cá, da tristeza se não vai E se me adorme, não me ajuda Achei estou cá, da tristeza se não vai E tudo estupor é o que você está E me moverou, tocando aquilo que eu não tenho E sorriderou, piacendo forse um pouco Mas faço da mim, não brilho com um bobo Mas só que sbagherou, mas é da guerra e o resto não o sou E se me adorme E se me moverou, tocando aquilo que eu não tenho E sorriderou, piangendo forse um pouco Mas faço da mim, não brilho com um bobo Mas só que sbagherou, não sei da guerra e o resto não o sou Música Tudududu Amém.